Pensa dois caras duros na queda. Ronaldo Jacaré de um lado, Vitor Belfort do outro. Os dois num ringue de boxe. Ronaldo Jacaré e o Vitor Belfort. Vamos começar falando do Jacaré. O rolo tamanho do Jacaré está nessa luta. O Jacaré evoluiu com o crocodilo. O Jacaré veio muito forte, veio beirando 90 quilos ali. Cara, o cara tá monstrão. E daí, do outro lado, o Vitor Belfort. O Vitor Belfort também, o mesmo shape. Um shape que ele já tá conservando aí, já durante um tempo. Então, sem grandes novidades. A gente assustou um pouco mais de ver o Jacaré grandão daquele jeito. E a gente não tinha visto ele tão pesado que nem ele veio pra essa luta. Cara, a luta não foi tão técnica pro lado do Jacaré. Que a gente sabe que ele é um cara do Jiu Jitsu e tá vindo pro boxe agora. Já tava no terreno do Vitor Belfort. Que é um cara que já tá no boxe e sempre foi um nocauteador. Sempre foi um cara que na trocação ele se garante muito bem. Cara, a força dos golpes era de empre...